e aí belezinha esse aí é o carrinho velho do neguinho é um carro 660 cilindrada velho velho mas é do neguinho tá pago paguei a vista e é com ele que eu vou trabalhar o que acontece velho mas por que você tem esse carro velho esse carro custou pra mim aproximadamente três dias de trabalho três dias de trabalho fui lá comprar o carro à vista só que é o velho além de pagar o carro à vista é o inferno velho todo mundo fica resmugando falando que o carro é velho o carro é feio cara não cabe nada tá ninguém só que eu não é só eu tenho que pagar eu tenho que pagar o carro tem que pagar o imposto do carro tem que pagar a gasolina do carro tem que pagar pneu do carro eu tenho que pagar o zekin eu tenho que pagar um monte de coisa velho tem que pagar aluguel de casa, eu tenho que pagar o imposto residencial, o imposto municipal o imposto predial velho, eu tenho que pagar tanta coisa nessa vida, velho, mas tanta coisa nessa vida que não tem condições, o que acontece? eu tenho que comprar um carro barato, porque quando chega o imposto não dá pra ele ficar resmungando o imposto vem caro esse mês, quando vem o imposto eu vou lá e pá, pago a vista marrão de carro velho, quando eu recebo meu salário eu recebo meu salário livrinho, mas livrinho se eu quiser tomar tudo em cachaça eu tomo, por quê? porque eu ando de carro velho tudo é por causa do carro velho tudo é carro velho eu não aguento mais esse negócio de carro velho, então o que acontece? eu não tenho despesa é carro velho, mas eu não tenho despesa nenhuma, e daí eu vivo sossegado, e quando chegar a crise? quando chegar a crise, sabe o que eu vou fazer? vou descansar, até que melhore a situação porque eu ando de carro velho é de carro velho não tem preocupação com nada nessa vida fala pra vocês tchau, não vou contar mais história não